Conforme o disposto na, inciso 50º, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que não há qualquer relação de hierarquia ou, de subordinação entre os membros da Defensoria Pública, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos merecer o mesmo tratamento, baseado na consideração e respeito mútuos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 69 Não há qualquer relação de hierarquia ou de subordinação entre os membros da Defensoria Pública, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos merecer o mesmo tratamento, baseado na consideração e respeito mútuos.